Salve, salve meus amigos! Beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos de carga pesada. Vamos sair aqui, levando o Yacht Queen para Caristad. Beleza? Carguinha pesada e vai ser um desafio, pessoal. Porque olha o tempo, o tempo virou, nublou. Nós estamos aí, vamos andar nublado. Vamos ver como é que vai ser isso aí. E hoje, mudando um pouquinho, estamos de Volvo. Um som espetacular desse Volvo. Beleza, pessoal? Vamos começar nossa viagem, então. E aí a gente vai bater num papo, beleza? Vamos ligar o nosso... Olha esse som, pessoal. O som do Rafa Sound para o Volvo. Maravilhoso. Vamos ligar aqui a nossa luz estroboscópica. Afinal de contas, estamos com a carga pesada para você chamar a atenção, né? Vamos lá, então. Partindo para a nossa viagem. Pessoal, vamos lá, hein? Vai ser um desafio. Carga pesada. Tempo nublado. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Pessoal, antes da gente sair aqui, ó. Antes da gente sair aí, quem não é inscrito, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ao final do vídeo, se você gostou, comentário é muito bem-vindo. Se você não gostou, comentário também é muito bem-vindo. Para que a gente possa estar melhorando sempre, né? Beleza? E logo, logo, pessoal, tudo preparado aqui no setup, hein? Vai sair. Se tudo der certo aí. Nossa, primeira live, hein? Primeira live do canal. Tudo sendo preparado para vocês com muito carinho. Rapaz. Dá um look por fora. Ó. Ó a composição bonita, né? Show, hein? Nublado, hein, pessoal? Bem nublado. Sonzinho do Volvo top do Rafa Sound. Maravilhoso. Pessoal, estamos saindo de Oslo. Com destino, eu já falei para vocês. Caristade. Nove mil oitocentos e noventa e nove toneladas. Vamos numa carguinha aí pesada. E vamos lá. Para quem gosta aí de um peso pesado. Ah, é uma carguinha legal, hein? Hoje de Volvão. Volvão Nutella. 700 ou 700 e pouco. Câmbio automático. Lógico, né? Porque eu não sei dirigir com o câmbio manual. Mas tá bom. Dá para curtir o sonzão desse Volvo espetacular aí. Totalmente nublado, hein, pessoal? Hoje é um desafio, hein? Ó. Nublado total. Mas é isso. Vão na manha, vão de boa. Prezando segurança acima de tudo. Que Deus abençoe a nossa viagem. Devagarzinho, tranquilo, sem pressa. Afinal de contas, nós temos que entregar uma bela de uma carga lá. E esse ágeo tem que chegar inteiro, né? Não aos pedaços, né? Então, vamos lá. Pessoal, ainda na versão 1.39, beleza? Versão 1.39 ainda. Logo, logo estaremos na versão 1.40. Saiu agora, né? Versão beta. Não tá em fase de teste ainda. Mas como nós estamos pelo mapa ProMods aqui, ainda tem o ProMods. Não saiu em alguns lugares, né? Não quer dizer, a versão 1.40. Boa parte dos lugares bacana pra andar ainda não tem, que é o ProMods que proporciona, né? Essa imersão maior aí de mapa. Então, hoje ainda estamos aqui no ProMods. Versão 1.39. Mais com o nosso volvão da frota aí. Volvão todo personalizado pela Raven. 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 Sei lá. Tanto faz, né, pessoal? O nome não importa. O nome não importa é a belezura dessa máquina aqui. Pintura espetacular essa Raven aí, muito top. Estão gostando do som do Volvo, pessoal? Parabéns aí, Rafa Sound. Cada som espetacular tem pro Volvo, tem pra Scania, tem pros ônibus. Link tá na descrição aí, viu, pessoal? Rafa Sound aí, tá? É um site, você entra lá, faz a sua compra. Muito simples, muito fácil. Sons espetaculares. Grande abraço aí a todos os streamers aí, pessoal. Logo, logo, tô com vocês aí, hein? Logo, logo, minha primeira live saindo. Vamos ver se eu dou conta, né, pessoal? Vamos ver se eu vou dar conta aí. Dessa interação ao vivo, né? Espero que sim, né? Primeira vai ser aquela coisa maravilhosa, né? Paiassada, mas tá bom. Primeira é primeira, né? O importante é o carinho com que a gente vai fazer. O carinho com que a gente tem feito esses vídeos aí, tentando levar uma imersão bem bacana pra você. Tamanho da embarcação, hein? Ó, coisa mais linda. O polvão também tá top de linha. Vamos lá. Bom, se vocês perceberam, eu não sou muito de correr, viu? Tenho medo de tombar. Então, eu vou mais na maciota aí, que eu já tive umas experiências desagradáveis. Acelerando um pouco mais aí, tombando aí, perdendo o caminhão. Então, vamos de boa. Espetágio. Será que passa? Tem que passar aqui do lado, né? Aqui da altura? E aí, e aí? É pra dar, né? Pegou lá um pedacinho. Coisa. Arrancamos uma tinta do reboque lá, hein? Ó, não. No guard rail, hein? Sacanagem. Então, chega pra lá no guard rail. Carga muito larga, né? Ela passa um pouco, ó. Dá uma passada, né? Fora do... Fora do esquadro aí. Bom, estão gostando aí dos vídeos? Comenta aí. Trocar uma ideia aí. Não estamos ao vivo, né? A live vai sair ao vivo, hein? Mas não estamos ao vivo ainda. Comenta aí o que vocês estão achando. Se está legal. Importante pra gente, né? Que está começando esse feedback ainda. E agora, hein? Falando pra dar uma chegada pro lado aqui. Podemos ir. Ah, acho que é mesmo. Que som espetacular, né? Mesmo na automática aqui, o som é top demais. Olha aí. Puxa, danada. Chora. Pessoal, nós estamos na 1.39 aqui, mas eu vi uns gráficos aí, hein? Vi uns amigos aí, todos aí, rodando na 1.40. Meu Deus, hein? Está espetacular isso. Só 1.40, hein? Beta ainda tem muita coisa que vai mudar, né? A coisa vai... Está mudando ainda, mas... Olha a parte de iluminação, tudo. E é interessante porque... Mesmo sem mod gráfico, né? Os gráficos ficaram muito bons. Estão muito, muito bons mesmo. Aqui eu ando com o ReShade. Também com aquele Brutal Weather, né? Mod gráfico de tempo, né? Brutal Weather. 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 Muito, 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 muito bacana. Tem um gráfico, o céu, as nuvens, a noite, muito bonito. Dá um pouco mais de imersão, né? E pelo visto agora com essa 1.40 aí que... Os gráficos já vieram espetacular, né, meu? Vixi-maria. Juntar tudo aí, vamos ver, né? Juntar tudo aí, vai dar um negócio muito louco. Rapaz, esse barco tem que chegar inteiro, hein? Pelo amor de Deus. Muita calma nesse momento. Ó, óbichão, ó. Uuuh, coisa linda. Muito top. Parece que a névoa tá se dissipando um pouco, né, pessoal? Então, tá começando a clarear um pouco mais o tempo aí. Dá pra apreciar... Olha! Chacoalha! Dá pra apreciar um pouco mais a vista, né? Eu gostei, foi muito desse som, hein, desse Volvo, hein? Eu gosto de andar com o Volvo, hein? Olha! Que som diferenciado, hein? E o som do turbo, bem levinho no baixo, assim, ó. Olha, gostoso! Soprando! Entramos na Suécia, pessoal. Bem-vindo à Suécia. O bicho pula, hein? Rapaz, carga pesada aí, faz o cavalo dançar na pista. Vou curar no retarder um pouco aqui. Então, o bicho despenca, a ladeira baixa aí com esse barco. O barco passa por cima da cabine aqui, pelo amor de Deus. Não vira, né? Daqui a pouco sai da ponte, já sai pulando o barco lá pra ponte, lá. Já vai pelo mar mesmo, ali, ó. Não tem que ir devagar. Não é uma viagem longa, não, viu, pessoal? Mas até... Aperto, tem 125 km ainda faltando, duas horas e pouquinho. Bem tranquilo. Tá bem que só nublou, não choveu, né? Porque pegar uma carga dessa pesada aí, chuva, piso, escorregadia, você tem que ir com a tensão muito grande, né? Você vai com a tensão e tensão, né? Vai dirigir com um bicho desse tamanho e traz pendurado. Então, é que tá legal. Ficou? Olha que som gostoso. Agradável demais. Tentando levar sempre o mais simulado possível, né, pessoal? Então... E aí, vocês já viram o vídeo da 1.40? Comenta aí embaixo aí, o que vocês acharam da 1.40? Qual a diferença? O que vocês mais gostaram da 1.40 em relação a 1.39? Porque mudou, né? Essa parte de iluminação. Fantástico. Dá seu feedback aí. Pode ter um papo aí. O que vocês acharam da 1.40? Eu achei espetacular. Pelos vídeos que eu vi... Ainda não atualizei aqui, mas pelos vídeos que eu vi... Meu Deus! Jogar no ProMods aí, na hora que vier, na 1.40. Toda essa parte gráfica... Nossa! O jogo parece que tá ficando cada vez melhor, né? A CS tá investindo aí... Deixando o jogo cada vez melhor. Eu baixei a 1.40 já do American Truck. Nela eu já rodei um pouquinho. O American também é espetacular. Estão dando uma atenção muito grande ao American Truck, né? Mas agora igualou o jogo, hein? Tá fantástico os dois, né? Logo, logo, vamos dar uma volta aqui de... Os caminhões americanos. Vamos fazer uma viaginha aí. Eu tenho um Mac, né? Mac, Mac, sei lá. Brancão lá, muito bonito. Eu gosto muito dele. Mac, Mac. Não sei como é que fala direito. Mas logo, logo, vamos fazer uma viagem com ele aqui. Fazer uma carguinha lá nos Estados Unidos, lá. Também tem uns lugares bonitos pra ir lá. As cargas loucas. Pô, Fih, segura aí. Olha como é que tá a carga aqui. Nosso bichão. Ó. Prózão brilha, hein? Pera aí. Pô, coisa bonita. Pessoal, estamos chegando, ó. Viajinha curta aí. Já estamos chegando no nosso destino. 43 quilômetros. 40 e poucos minutos. Na viagem aí. E nublado ainda. Continua meio nubladão. Agora eu quero ver a manobra lá com o barco desse tamanho. Meu Deus. Ver como é que a gente se sai, né? Tem que entregar, né? Pegamos até lá. Temos que descarregar o bicho. Temos que descarregar o bicho. Pessoal, eu gosto muito do Scania. Adoro Scania. Mas vocês viram as tecnologias embarcadas nos caminhões Volvo. Novo. Nesses caminhões Volvo. Toda tecnologia embarcada. É coisa absurda, né? Tem na Scania também, mas... Ó, é de cair o queixo, hein? Tecnologia embarcada nos caminhões da Volvo hoje. Rapaz! Coisa de louco. O famoso só falta falar, né? Cinquentinha aqui. Setenta aumentou, acho. Setentinha. Chegando já, hein? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem aí. Tenham aproveitado. Que é a caroninha aí que nós pegamos pra desembarcar lá. Olha lá. Carlos está chegando aí. A gente faz com muito carinho, viu, pessoal? Filmo aqui com muito carinho pra vocês. Volto a falar. Estamos no começo, então... Todo comentário é bem-vindo. Gostei, não gostei disso? Pode melhorar nisso. Pô, gostei disso. Aí a gente vai procurando... Procurando acertar, né, pessoal? Acho que é por aqui. Vai procurando acertar, melhorar. Chegar aí numa... Num momento legal aí. Um vídeo legal. Um áudio legal. Uma imagem bacana pra vocês. Que vocês possam curtir com a gente. Aô, bichão, ó. Tá indo. Vamos entregar essa criança aqui. Curvinha apertada pra eu passar com um barcão desse. Paz. Cuidado danado aqui. Vou ficar aqui mesmo, né? Chegando, eu vou ficar aqui mesmo, né? Pessoal, já estamos próximos aí do nosso destino, hein? Calma aí, filho. Tá doido? Olha o tamanho do barco, rapaz. Vai querer entrar debaixo dele? Tá louco. Chegando agora, vamos entender aonde a gente vai. Parece que é lá no fundão. Tá aparecendo. Aqui dá? Dá, né? Ah, nessa DSV aqui, ó. Aí agora. Pemari, hein? E agora a gente entra por aqui, por lá. Eu acho que... Vou entrar por aqui, ó. Ó. Dá a volta. Será? Hum? Será? Sei não, hein? Vamos abrir os vridos aqui. Bom, arrisquei. Se não for, danou, hein? Hum, papai. Vamos passar com esse barco aqui. Ixi Maria. Será? É, passar, passou. Então, vamos ver se eu vim na mão certa. Ah, parece que sim. Problema aqui, ó. Vai vir esses pallets aqui, ó. Tá encostada neles aqui, do jeito que o barco é grande. Tá, vamos ver se rola. Ah, não é que deu? Chegamos, pessoal. Achei que o barco tinha caído, não é, não. É o jeito que parou mesmo. É isso aí, ó. Tá entregue, chegamos. Apenas um arranhãozinho para choque lá no guarda-rei do pedágio, mas faz parte. Tá aí. Isso aí, ó. Finalizamos com essa imagem aí. É isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, deixe o seu like, ativa lá o sininho para chamar lá as notificações. Compartilhe esse vídeo se você puder. Faça os seus comentários, positivos ou negativos, porque é muito importante para a gente. Se tudo correr bem, logo, logo, nós vamos ter uma live e vamos poder trocar essa ideia ao vivo. Eu e você aí, a gente conversando, beleza? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Deus abençoe a sua vida, a sua família e de todos que você ama, beleza? Pensamento positivo sempre. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Fiquem com Deus.